As estruturas neurais responsáveis pela visão são complexas e são importantíssimas de serem analisadas em muitas doenças que afetam o sistema nervoso humano. Esse é o nosso vídeo sobre o nervo óptico, a visão e as vias ópticas. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos em Conexão Neural. Então esse é o nosso segundo vídeo da série sobre os nervos cranianos. Nós já temos aqui no canal vídeos que falam sobre as generalidades dos nervos cranianos, sobre os 12 nervos cranianos em conjunto, mas nós nos propusemos a detalhar um pouco mais e a fazer um episódio sobre cada um dos 12. Nós já temos no mês passado sobre o nervo olfatório e hoje nós vamos nos concentrar sobre o segundo nervo craniano, que é o nervo óptico. Só relembrando a nossa lista, aqui estão os 12 nervos cranianos, um dos assuntos mais importantes da neuroanatomia, da neurociência, muito importante para os profissionais de saúde em todas as etapas da formação. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre visão. Esse sentido tão importante e que nos permite, por exemplo, apreciar uma paisagem como essa, que é a pedra furada na praia de Jericoacoara e o sol se pondo exatamente dentro do furo e da pedra furada. A gente só consegue divisar essa paisagem tão linda por conta da nossa visão intacta. E dentro daquele esquema geral dos nervos cranianos, em que a gente ofereceu um esquema em que os nervos cranianos têm um núcleo, geralmente no tronco cerebral, um trajeto intracraniano, um forame, quer dizer, um orifício no crânio por onde ele sai ou por onde ele entra, dependendo da direção do impulso, e um órgão receptor ou efetuador, a depender se o nervo é sensitivo ou motor, dentro desse esquema, como é que a gente poderia incluir o nervo óptico? E aí eu relembro algo que a gente também já falou em outros vídeos. O primeiro e o segundo nervos cranianos, eles são exceção ao esquema. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência com o nosso esquema quando tentar encaixar tanto o nervo olfatório quanto o nervo óptico. Porque, na verdade, se a gente for analisar ao pé da letra as suas características, o olfatório e o óptico nem nervos são. Eles não têm uma composição microscópica de nervo periférico, assim como os outros dez. Mas eles são, na verdade, brotamentos. Eles são continuação do sistema nervoso central, mais especificamente do diencefalo. Mas por tradição, por uma questão histórica, eles foram incluídos nos nervos cranianos e a gente continua colocando a estrutura deles dentro dessas doze. Mas a gente sabe, o olfatório e o óptico não são nervos periféricos. Eles têm uma série de exceção com relação aos outros nervos. Por exemplo, eles não fazem conexão no tronco cerebral, assim como os outros dez. Então eles não têm um núcleo no tronco cerebral. Detalhando um pouco mais o nervo óptico, a gente tem o olho, que é o nosso órgão da visão, mais especificamente a retina, que é a camada interna mais posterior dentro do globo ocular, e da parte posterior, da parte de trás do olho, sai então esse nervo. Em meio à musculatura da órbita, a musculatura ocular extrínseca, que é a responsável pela movimentação dos olhos, esse nervo então adentra o crânio pelo canal óptico, que é o forame do nervo óptico, e vai fazer então um trajeto bem complexo dentro do crânio, dentro da cavidade craniana, como a gente vai ver agora. Então, aquele esquema proposto de núcleo, origem aparente, trajeto e forame. Vamos para as exceções que contemplam o nervo óptico. Ele não tem um núcleo no tronco, assim como a maioria dos nervos crânianos. Por isso que núcleo está aqui entre aspas. Mas a conexão dele com o diencéfalo seria uma primeira etapa, uma primeira escala do trajeto no corpo geniculado lateral. A origem aparente do nervo a gente poderia aproximar como sendo no quiasma óptico, a gente vai ver direitinho o que é essa estrutura importante. O trajeto do nervo chegando ao quiasma óptico, uma parte das fibras se cruzam no quiasma, e a partir daí você tem os tratos ópticos. O forame pelo qual o nervo sai da retina e penetra no crânio é o canal óptico, o órgão receptor, a retina, ele é exclusivamente sensitivo. Então o esquema aqui para a gente entender melhor, a gente tem a retina na parte de trás do globo ocular, e o globo ocular esférico, guarda bem essa informação óbvia, porque isso vai importar muito na questão dos campos visuais. A retina com as suas células especializadas, os cones e os bastonetes, para ter a visão em preto e branco ou a visão colorida, e a partir do nervo óptico os impulsos seguem então para fazer a sua conexão neural com o cérebro. E aí vai haver o cruzamento de uma parte das fibras de cada nervo, de cada lado, no quiasma óptico. A partir do quiasma óptico, essas fibras seguem para trás nos tratos ópticos, dos tratos ópticos vai ter então uma conexão com os corpos geniculados laterais no diencefalo, e a partir daí, por meio das radiações ópticas, que é a parte onde as vias ópticas estão mais dispersas, menos compactadas, os impulsos vão seguir para a área visual primária no córtex cerebral. E onde se localizam? No lobo occipital, na parte de trás do cérebro. Esse grande lobo occipital que é conhecido por ter sua função dedicada à visão. E a área visual primária, que é aquela que primeiro capta os impulsos visuais que vieram desde lá à retina, está lá na parte de trás do cérebro, no lobo occipital. A área visual primária, a área 17 de Brodmann, está lá na parte de trás do cérebro. Vendo a parte óssea por onde acontece o tráfego, o trânsito desses impulsos, é pelo canal óptico que o nervo vai sair de dentro da órbita e vai penetrar, então, no crânio. Aqui a gente está vendo o assoalho da fossa anterior, que é, em boa parte, o teto da órbita. Aqui embaixo está o globo ocular. E agora, pessoal, vai ser necessária a maior concentração de atenção para a gente entender, de uma maneira global, as vias ópticas e como os campos visuais se comportam. Como a gente já tinha adiantado, retina na parte de trás dos globos oculares, nervos ópticos, e eles vão se encontrar nessa região, que é o quiasma óptico, uma estrutura que fica bem próximo, a célula túrcica, bem próximo à hipófise. Por isso que em tumores de hipófise, o tumor pode crescer e comprimir o quiasma óptico por baixo. A partir do quiasma se continua como tratos ópticos, então o trato óptico faz uma conexão com o corpo geniculado lateral no diencéfalo, que, por sua vez, vai se conectar com os colículos superiores no mesencéfalo, lá na placa quadrigêmea. E a partir do diencéfalo tem, então, a partida das radiações ópticas, que nada mais é do que as vias ópticas pouco compactadas dentro da substância branca central do cérebro até o córtex do lobo occipital, que é a área visual primária. A partir daí, a visão começa a ser captada pelo cérebro e vai ser interpretada em etapas posteriores. Então, esse é o caminho do impulso nervoso da retina até o cérebro. Mas vamos estudar direitinho como se comportam os campos visuais. Porque quais são as fibras que cruzam no quiasma óptico? São as fibras que saem da retina nasal ou retina medial, da parte de dentro. E as fibras que saem da retina temporal ou retina lateral, elas não cruzam. Elas continuam direto no trato óptico, do nervo óptico para o trato óptico, atravessando o quiasma sem se cruzar. Isso é muito importante. Porque, acompanha comigo, o olho é uma estrutura esférica. Então, a retina lateral ou temporal, ela enxerga o lado de dentro do campo visual. O lado de dentro do mundo é visto pelo lado de fora do olho. A parte externa do olho enxerga a parte interna do campo visual. Por quê? Porque o olho é uma esfera. Então, guarda essa informação. Do modo oposto, a retina nasal ou a parte de dentro do olho enxerga o lado de fora do campo visual. Isso vai ser muito importante quando a gente for estudar os defeitos de campo visual. Então, como é que a gente avalia as vias ópticas, as vias visuais? Fazendo, por exemplo, o exame do fundo de olho. Isso vai nos dar informações importantes sobre o estado do nervo óptico, inclusive se há hipertensão intracraniana, por exemplo. A medida da acuidade visual. Quem faz isso com mais precisão é o oftalmologista no seu consultório. Aquele teste famoso que a gente faz vendo as letrinhas. Na avaliação dos defeitos do campo visual e também na avaliação dos reflexos pupilares. Por exemplo, quando eu jogo a luz no olho do paciente, na pupila, essa pupila se constringe, ela diminui a sua amplitude. E aí, quando eu tiro a luz, a pupila dilata novamente. Por quê? Porque o efeito visual que traz o impulso luminoso pelo nervo óptico vai responder esse reflexo por fibras que acompanham o nervo óculomotor fechando a pupila quando tem muita luz. Quando tem pouca luz, pelo contrário, a pupila se dilata para captar a pouca luz que tem no ambiente. Então, isso também é uma forma de avaliar a integridade das vias ópticas. As vias ópticas têm correlação com várias doenças. A perda visual, a cegueira, é uma doença muito grave que compromete muito a vida das pessoas, a qualidade de vida. Mas, felizmente, hoje em dia a gente tem muitas políticas de inclusão da pessoa com cegueira, da pessoa com deficiência visual. E esse trabalho precisa continuar de maneira cada vez mais intensa para que esses pacientes sejam incluídos na vida, em família, em comunidade, em sociedade. Tumores de vias ópticas que, quando acontecem, precisam ser retirados cirurgicamente com muita precisão, com muita delicadeza, justamente para não piorar a perda visual. E alguns desses tumores nem são passíveis, nem é possível fazer a retirada cirúrgica. A esclerose múltipla, que é essa inflamação do sistema nervoso central, pode dar inflamação também nos nervos ópticos. Mais uma prova de que o nervo óptico é parte do sistema nervoso central, não é um nervo periférico. Tanto é que ele é atacado na esclerose múltipla, que é uma doença do sistema nervoso central. E na hipertensão intracraniana, a visão fica prejudicada. Então, daí a necessidade de combater cedo, para que tenha o mínimo possível de sequela visual. A gente citou o exame do fundo de olho, e aqui uma figura só para mostrar como é que ele é obtido normalmente. Existe um aparelho chamado oftalmoscópio, que o médico pode examinar de maneira direta, mas mais recentemente, as máquinas mais modernas para avaliar o fundo do olho, conseguem, colocando uma câmera próxima ao olho do paciente, sem o contato muito próximo do médico com o paciente, já mostrar uma imagem bonita como essa. Então, a gente vê a papila do nervo óptico, e ela deve estar com seus contornos bem definidos, se não há, por exemplo, hipertensão intracraniana. A gente vê a vascularização, a mácula, então tudo isso dá uma ideia da saúde do nervo óptico ao exame bastante prático. Agora, vamos ver a questão dos déficits de campo visual. E a gente vai precisar resgatar agora aquela explicação de que a retina da parte temporal vê o campo nasal e vice-versa. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma lesão do nervo como um todo, do nervo óptico de maneira completa, eu vou ter uma perda visual monocular completa. Ok, aí fácil de entender. Mas quando eu tenho uma lesão no quiasma óptico, por exemplo, com um tumor de hipófise que cresce e comprime o quiasma de baixo para cima, porque ele está muito próximo ali da célula túrcica, eu vou ter uma lesão do lado de fora da visão, dos campos externos, dos campos laterais ou temporais, e isso vai dar o que eu chamo de visão em corredor. Por quê? Porque no quiasma cruzam aquelas fibras que vêm do lado interno de cada lado. Então, se essas fibras vão ser lesadas, as fibras que vêm da retina nasal de cada lado, quem é que elas enxergam? O campo visual externo, temporal de cada lado. Por isso aquela explicação é tão importante. E a parte interna? Ela é enxergada pelas fibras que vêm da retina temporal, da retina externa. E elas não cruzam no quiasma. Lembra que eu falei que elas passam direto pelo quiasma, indo já para os tratos ópticos? Por conta dessa especificidade neuroanatômica, quando eu tenho uma lesão do quiasma, eu perco a visão externa, mas permaneço com a visão interna. Agora, se eu tenho uma lesão do trato óptico, ou então das radiações, nas radiações vai variar bastante, mas uma lesão do trato óptico, eu vou ter uma perda visual do mesmo lado, do mesmo campo. Ou seja, o campo esquerdo de um lado, o campo esquerdo do outro lado. Mesmo que ele seja externo para um olho, interno para outro. Por quê? Porque no trato óptico, eu terei as fibras que vieram da retina temporal de um lado, que enxerga a parte de dentro, e da retina nasal do outro lado, que enxerga a parte de fora. Então, como é que eu chamo isso tecnicamente? No caso de uma lesão do trato, eu terei uma hemianopsia homônima. Porque ou será direita e direita de um olho e do outro, ou esquerda e esquerda de um olho e do outro. Então, lesão do trato óptico, hemianopsia homônima. E como é o nome da lesão do quiasma? É uma hemianopsia heterônima, porque eu vou ter lado direito de um olho, lado esquerdo do outro olho. Ou eu posso chamar também de uma hemianopsia bitemporal. Esse é o termo que a gente usa correntemente entre os profissionais da saúde. Uma hemianopsia bitemporal, porque é dos dois campos temporais. Então é muito importante a gente ter essa atenção, porque o exame dos campos visuais vai dar para a gente uma pista muito grande de onde se situa a lesão. E o acompanhamento da lesão também vai nos dar informação sobre a gravidade de uma eventual compressão do quiasma por um tumor, por exemplo. A gente pode medir grosseiramente o campo visual com o paciente no consultório? Pode, mas o exame de campimetria é realizado de maneira mais precisa pelo oftalmologista no seu consultório em um aparelho especial. Então essas eram algumas das informações mais importantes sobre a neurociência da visão. A visão que é esse sentido tão importante para a gente, para a nossa relação com o meio ambiente e com as outras pessoas, que já foi aproveitada bastante pela literatura, tratada em poemas, tratada em histórias. E eu cito aqui o ensaio sobre a cegueira do Saramago, em que ele descreve uma situação em que as pessoas perdem a visão de uma hora para a outra e uma só pessoa mantém a visão e como é que ela vai se situar nesse meio. Recomendo bastante a leitura, assim como a gente fez no vídeo do Nevo Olfatório, mostrando aqui uma obra literária também que tem a ver com o nosso assunto. E se você gostou dessas informações, deixe aqui o seu comentário, compartilhe as suas impressões e compartilhe o vídeo com quem você acha que também vai gostar. Deixe o seu comentário também nas nossas outras redes sociais e vamos nos encontrar sempre aqui, todas as semanas, em Conexão Neural.